João capítulo 6 verso de número 11 diz assim Então Jesus tomou os pães e tendo dado graças distribuiu-os entre eles e também igualmente os peixes quanto queriam E quando já estavam fartos diz Jesus aos seus discípulos Recolhei os pedaços que sobraram para que nada se perca Ainda pois o fizeram e encheram doze cestos de pedaços dos cinco pães de cevada que sobraram que haviam comido Vendo pois os homens o sinal que Jesus fizera disseram Este é verdadeiramente o profeta que devia vir ao mundo Ou seja, estavam dizendo esse é o profeta que o velho testamento passa inteiro Que a lei passa inteira falando dele Esse é o cara, é ele quem nós estávamos esperando Verso 15 Sabendo pois Jesus que estavam para vir com o intuito de arrebatá-lo Olha só irmão Sabendo pois Jesus que estavam para vir com o intuito de arrebatá-lo para o proclamar em rei Retirou-se novamente sozinho para o monte Outras traduções dizem Fugiu para o monte Eu quero que você tenha um contexto para você entender e ser surpreendido Da mesma forma que eu fui surpreendido quando eu li esse texto Irmão Qual foi o motivo pelo qual Jesus Cristo encarnou como homem e veio à terra? Qual foi o motivo igreja? Para estabelecer o reino de Deus na terra Para que pudesse morrer por nós Legalmente assumir o lugar do homem Viver a sua vida justa, plena Ser o cordeiro santo, fiel, perfeito Ali ser sacrificado Dermar o sangue Ter o nosso perdão E estabelecer o reino de Deus Jesus Cristo veio à terra Ele já era rei ou não? Ele já era um rei, irmão Ele era, ele é e ele há de ser Olha que coisa incrível, igreja Jesus Cristo veio aqui Para ser rei aqui na terra Ele veio para reinar Nas primeiras tentações Jesus sofre Quando ele sai ali do batismo dele Ele vai para o monte O diabo fala para ele Se prostrado me adorares Tudo isso te darei Satanás sabia que o futuro de Jesus Era dominar sobre tudo Jesus sabia que o seu futuro Era dominar sobre tudo Jesus sabe que ele era o rei dos reis Senhor dos senhores E olha o que é incrível, irmão A missão dele aqui na terra Era desenvolver o reinado E o que a Bíblia nos diz? Coloca lá de novo para mim, Xande Percebendo, pois Jesus Que estavam prestes a vir E levá-lo à força Para o fazerem rei O tema da minha mensagem Essa manhã é Na contramão Repita comigo Na contramão Irmão Isso tem que te surpreender O tanto que me surpreendeu Você não pode passar por um texto Desbatido Jesus Cristo vem com o propósito De trazer o reino dele aqui Para que nós possamos ter Do mesmo jeito que é no céu Aqui na terra Seja feito a vontade Assim na terra Como é no céu Venha a nós O teu reino E aí quando as pessoas Olham para ele Dizem assim Jesus Nós queremos o seu reino Nós vamos te fazer rei É o seguinte O mistério O milagre Foi tão grande Ele multiplicou Pães e peixes Suficientes Para alimentar Mais de 20 mil pessoas Quando isso aconteceu As pessoas não tinham Outra opção A não se reconhecer Que ele era Jesus Cristo Quando eles reconheceram Que ele era Jesus Cristo Automaticamente Veio o próximo passo Que é fazer o que? É fazer ele Senhor da sua vida Quando você Você reconhece Jesus Você entende Que ele é a pessoa Que você estava esperando Você entende Que ele é a pessoa Que você precisava Você entende Que ele é a pessoa Que era prometida E automaticamente Você entende Que você tem que fazer Dele rei O povo passou Por esse processo Perfeitamente Chegou para Jesus E falou assim Eu quero fazer você rei Mas irmãos O meu e o seu Jesus Ele é incrível O meu e o seu Jesus Ele é perfeito O meu e o seu Jesus Ele sabe o tempo Para todas as coisas O meu e o seu Jesus Ele não se deixa levar Olha o que a Bíblia conta Percebendo Discernindo Entendendo Pois Jesus Que estavam prestes A vir e levá-lo Jesus Fugiu Para o monte O primeiro ponto Da minha mensagem hoje É A tentação Eu não sei Quantos de vocês Já receberam promessas Eu não sei Quantos de vocês Tem palavras de Deus Eu não sei Quantos aqui Tem uma missão Tem um propósito Mas eu sei Que muitas vezes A maior tentação É tentar antecipar Uma das maiores tentações É tentar viver aquilo Antes da hora Era incrível Era incrível Que Jesus Ser rei Não era errado Não ia ser maléfico Não ia ser prejudicial Porque Jesus Era perfeito Mas Jesus Não cai na tentação De fazer as coisas Fora Do tempo Certo Jesus Olha para aquela situação E fala assim É tudo o que eu quero É tudo o que eu posso É tudo o que eu mereço Mas ainda não é o tempo Irmão O que qualquer ser humano Em sua sã consciência Faria na posição de Jesus Eu preciso influenciar o mundo Eu preciso trazer mudança Eu preciso estar aqui Com a posição de influência Eu preciso deixar uma mensagem Eu preciso marcar esse mundo Eu preciso cumprir Com a minha responsabilidade Para a minha geração Eu preciso desenvolver Meu ministério Eu preciso alcançar Essas pessoas Qual é o melhor jeito De fazer isso Quer saber de uma coisa Eu vou me tornar rei Eu vou me tornar rei O povo quer Eu quero Deus planejou isso Eu tenho nome Sobre todo nome Eu sou rei dos reis Senhor dos senhores Eu fui aquilo Que foi preparado Antes da fundação do mundo O que é que me impede? A tentação Muitas vezes E eu quero falar Essa frase Que uma vez eu ouvi De um pastor Que diz assim Quando o diabo Não pode te parar Ele tenta te empurrar Quem já ouviu Essa frase? Quando ele não consegue Te puxar Ele tenta Te empurrar Irmão Tão perigoso quanto Ficar parado E não querer viver as coisas É querer antecipar as coisas E viver elas fora do tempo Tem muito político hoje Tem muita gente Que está em evidência Que se vivesse as coisas No tempo certo Não estaria passando Pelo que está passando Você tem que entender Que não é porque Há uma promessa Na sua vida Você tem que entender Que não é porque Há um propósito Na sua vida Que você pode Antecipar as coisas E viver elas fora do tempo A Bíblia diz Em Eclesiastes Que existe um tempo Pré-determinado Para todas As coisas E a herança Você tem que ser dando Você tem que entender Prometeu Pode aplaudir o Senhor É impressionante A capacidade de Jesus Cristo De andar na contramão Irmão Talvez se fosse eu Eu olhasse para aquela situação E falasse assim Senhor Qual é a probabilidade De um povo Querer eleger Um homem como rei Qual é a probabilidade Meu Deus De eu ser escolhido Para ser o rei desse povo Olha Se o Senhor moveu Tudo isso aqui Até agora Se o Senhor trouxe Todo esse povo Em consenso Se há uma unidade Entre esse povo Para me chamar de rei Tem que ser vontade De Deus Pastor Lice A tentação Era querer dizer Que a voz do povo É a voz de Deus A tentação ali Pastor Ricardo Era querer dizer Para eles assim Olha Se o povo quer Porque Deus quer Se todo mundo quer Deus quer Deus tem que estar querendo Eu sozinho Não ia conseguir convencer Esse tanto de gente A me fazer rei E se está todo mundo aqui Me chamando rei Eu quero te fazer de rei Irmão Irmão Presta bem atenção Era o povo de Deus Era o povo Para o qual Jesus veio Era o povo Que Jesus amava Era o povo Que Jesus queria salvar Era o povo Que Jesus tinha relacionamento Foi esse povo Que estava olhando Para Jesus Falando assim Eu quero te fazer rei Eu quero te fazer rei Qual é Qual é Geralmente O nosso coração Jessé Ô pai Isso deve ser Confirmação do Senhor Isso deve ser Confirmação do Senhor Nós muitas vezes Irmãos E eu me incluo Nisso Queremos pegar As circunstâncias E fazer com que elas Testemunhem em favor Daquilo que nós queremos Você pega um problema Ou você pega Uma oportunidade E você transforma Aquilo ali Na voz de Deus Você transforma aquilo ali Na vontade de Deus Sem sequer Perguntar a Deus Se aquilo é ou não Vontade dele Você pega um problema E você diz A única solução É essa Deus está me apontando Para o outro lado Porque se ele quisesse Que eu andasse para lá Ele não ia ter colocado Esse problema aqui Irmão Você perguntou para ele Não pastor A oportunidade me surgiu Foi uma porta irrecusável Foi algo maravilhoso demais Foi algo que nenhum homem Mais vai fazer Talvez eu nunca mais Tenha isso na minha vida Quando é que alguém Vai me chamar de rei De novo Jesus Cristo não pega A circunstância dele E diz que aquilo ali É vontade de Deus Uma das maiores tentações Do homem É tentar olhar Para a sua vida E tentar fazer assim Olha Senhor Através das circunstâncias Eu vou entender Qual é a sua vontade Ao invés de olhar Para a sua vontade E tentar entender As circunstâncias Não funciona irmão Quando você inverte As coisas Não funciona Quando você olha Para as circunstâncias E tenta discernir Quem Deus é Funciona quando você Discerne quem Deus é E aí olha para as circunstâncias Andar na contramão É não fazer o óbvio Querido Andar na contramão É não satisfazer As suas vontades Mais básicas Todo homem Toda mulher Tem vontade De ser aceito Tem vontade De ser querido Tem vontade De ser amado Tem vontade De ser exaltado Está em nós E quando o mundo Vem gritando Nós queremos É você mesmo Resistir a isso É um passo de fé Muito grande A tentação De passar A necessidade Do agora Para viver O presente Do futuro É algo Que nem todos Conseguem fazer Você pode dizer Comigo Eu não vou Não irmão Mas diga forte Eu não vou Sucumbir A necessidade Eu descobrirei Qual é a vontade Do Senhor Nunca deixe a necessidade De roubar a vontade De Deus Na sua vida Nunca deixe Irmão Nunca deixe Urgente Tomar o lugar Do prioritário Nunca deixe Aquilo que você Pensa que é necessário Tomar o lugar Daquilo que você Sabe que é a vontade De Deus Olha como é incrível Olha como é incrível A palavra de Deus Diz que ele discerniu E aí ele fugiu Diga comigo Ele discerniu E fugiu Quem discerniu Irmãos Foi os discípulos Que chegaram para Jesus E falaram assim Jesus Corre aqui Corre aqui Corre aqui Nós estávamos andando No meio do povo Jesus nós entendemos Que eles vão te fazer rei Jesus olha só Se você não sair daqui Agora As pessoas vão vir aqui E vão te forçar A ser rei Não vai ter como recusar Eles vão começar A gritar teu nome Vai ser aquela massa Te empurrando Não vai ter como Vai viralizar Nós não vamos ter controle Do que vai acontecer Vai embora agora Foi isso irmãos Alguém do povo Chegou para Jesus Jesus olha Eu sou um do povo Eu sou um dos deles E eu estou olhando para o Senhor Eu te acho capaz Eu te acho perfeito Para essa posição E nós vamos vir mesmo Eu estou representando o povo aqui Nós vamos vir mesmo agora Nós vamos te aclamar como rei O que é que você quer fazer? Não irmão Eu vou fugir Olha Não fala para eles Não fazerem isso não A Bíblia conta Que Jesus olhou para aquela situação E ele próprio Sozinho Sem falar uma palavra Diseniu Ô irmão Como falta isso para nós? Jesus Cristo Jesus Cristo Jesus Cristo não chegou Para o Jesus E falou assim Olha Eu vou embora Porque está todo mundo aqui Querendo me fazer rei Mas eu sei que a hora não é agora Eu sou rei Eu não estou falando que eu não sou rei Eu sou rei Só que não vai ser agora Então daqui a pouco eu vou voltar Para você não pensar Que eu sou um covarde Para vocês não pensarem Que eu estou com medo Dessa posição Eu quero chamar vocês aqui Vem cá Três testemunhas Quatro testemunhas Olha Eu sou rei Eu sei quem eu sou E eu sei que essa posição é minha Mas agora Ela não é a hora Então Só para vocês saberem Que eu estou saindo embora Porque não é a hora Eu estou aqui deixando Três testemunhas Quatro testemunhas Porque eu estou preocupado Com a minha reputação Eu estou preocupado Com o que o povo vai pensar Eu estou preocupado Com o que as pessoas vão dizer sobre mim Eu estou preocupado Se as pessoas vão qualquer dia Ter a coragem De chamar de rei de novo Então para não ter Essa preocupação Não ter esse problema Vem cá Deixa eu deixar tudo limpo aqui Eu vou agora sair Irmão, a Bíblia conta Que sozinho ele discerniu Sozinho ele tomou Uma decisão de fugir Sozinho ele foi embora Sozinho ele ficou Quantas vezes Quando a gente vai tomar Uma decisão Que não parece ser bom Para nós A gente quer avisar todo mundo Olha irmão Eu sei o que está acontecendo comigo Eu sei o que eu estou passando Em Deus Você pode estar achando Que eu estou na pior Mas eu não estou na pior Você pode estar achando Que eu estou passando Pelas trevas Mas eu estou no meu melhor momento Irmão Você acha que eu estou fraco Mas agora eu estou forte Irmão Jesus Cristo Não tinha necessidade De provar nada Para ninguém Jesus Cristo Olhou para a situação Discerniu sozinho Tomou decisão sozinho Foi embora sozinho Sozinho ele ficou Meu Deus Irmão Jesus me surpreende demais Porque tem que ser Um cara muito humilde Para tomar uma decisão dessa Porque se tivesse qualquer pontinha De orgulho Ele tinha deixado uma carta Olha ninguém percebeu Mas eles iam me aclamar Como rei Ninguém percebeu Mas eu resolvi isso para você Ninguém percebeu Mas fui eu que ajudei Fui eu que não deixei cair Irmão Quantas vezes para fazer as coisas Nós temos que contar E mostrar para os outros Só dá para servir a Deus Se tiver alguém vendo Porque se ninguém vê Qual é o motivo de fazer Só sei Eu só sei ser santo Se tiver alguém assistindo Porque se ninguém assiste Qual é o problema De não ser santo Jesus Cristo Discerniu Sozinho Ele era a pessoa Que ia ser chamada de rei E sozinho Ele entende Que não é a hora Isso é tremendo demais Irmão O poder O poder O poder De você não ceder Quando mesmo Quando ninguém está vendo O poder de persistir E perseverar Jesus demonstra duas coisas Persistência E perseverança Repita comigo Persistência E perseverança Você vai dizer mais forte Eu preciso De persistência E perseverança O que é persistir irmão? Persistir significa Insistir em algo Insistir naquilo É bater na mesma tecla É fazer a mesma coisa É continuar no mesmo caminho Mesmo que as coisas Do seu lado Não estejam dizendo Para você fazer Você sabe que aquilo ali É o lugar certo Você sabe que ali É a decisão correta E não importa Se ninguém está vendo Não importa Se alguém está olhando Para você ou não Você vai insistir Na mesma tecla Eu vou obedecer Até a última hora E o que é perseverança Irmão? Perseverança É continuar fazendo aquilo É continuar fazendo aquilo É continuar fazendo aquilo É continuar persistindo É continuar persistindo É quando tiver vontade De parar de persistir Você lembra Eu preciso perseverar Eu preciso perseverar Eu preciso continuar Eu preciso dar continuidade Eu não posso desistir agora Eu já insisti tanto Eu já cheguei até aqui Eu não posso parar agora Jesus Cristo insistia Que a vontade de Deus Era maior do que a vontade dele E nesse pensamento Ele conseguiu perseverar Eu te pergunto hoje Irmão Em que é que você tem persistido E no que é que você tem perseverado No que é que você tem insistido Com Deus Senhor Qual é a hora? Qual é o momento? Pai, lá fora As pessoas estão me gritando As pessoas estão dizendo Que é agora Mas eu estou aqui insistindo Que eu prefiro Que a tua vontade Reine na minha vida E eu vou perseverar Nesse lugar Até que o Senhor me responda Ô irmão Jesus Cristo Ele conhece o Pai Ele sabia Que o Pai não estava limitado A multidão E sabe qual é muitas vezes O nosso problema Pastor É que a gente pensa Que Deus está limitado A uma pessoa A uma ocasião A um momento A um cenário A uma circunstância A uma oportunidade A um dinheiro A um recurso A um investimento Deus não está limitado A nada Igreja O que falta O que falta muitas vezes É nós conhecermos O Pai Como Jesus O conhecia Jesus discerniu Aquele momento E falou assim Eu prefiro A vontade do Pai Eu vou persistir Em fazer a coisa certa Muitas vezes Irmão Nós persistimos No problema Muitas vezes Nós persistimos Naquilo que não tem solução Nós queremos Bater na mesma tecla Mas não é na mesma tecla Da vontade de Deus Nós queremos bater Senhor Eu só saio daqui Quando o Senhor Fizer o que eu quero Eu só vou me mover Quando o Senhor Me mostrar assim Eu só vou me mover Quando dois anjos Descerem A luz apagar O sol parar de sair E eu vou fazer assim Assim assado Quando eu quiser Existe uma diferença Irmão Em persistir Na sua vontade E persistir Na vontade de Deus Eu estava com frio Agora estou com calor Já Persistir É insistir Em algo E eu te digo uma coisa Todo ser humano Insiste em algo Todos nós estamos Insistindo em alguma coisa A questão é Em que é Que nós estamos Investindo Nosso pensamento Em que é Que nós estamos Investindo Nosso tempo Em que é Que nós estamos Investindo Nossa vida Será que é Naquilo que nós Não temos Será que é Naquilo que nós Não somos Será que é Naquilo que nós Não podemos Deus está falando Eu te quero Eu não posso Eu te quero Eu não posso Eu te quero Eu não sei Senhor Não dá pra mim Não sou eu Chama outro Para de insistir No problema Irmão Começa a insistir Na vontade de Deus Sabe qual é a diferença Entre um e outro É que quando Deus te chama E fala assim Eu te quero Você diz Eu não posso Eu te quero Eu não posso Quando a circunstância Chegar Você vai olhar Pra circunstância E falar assim Tá vendo Realmente eu não podia Tá aí Deus A prova que eu não sou ninguém Tá aí a prova que eu não consigo Tá aí a prova que eu não mereço Tá aí a prova que eu não sei Só que quando você diz Pra Deus Senhor Eu não sei Eu não posso Eu não consigo Mas eu vou insistir Na tua vontade Quando a circunstância Chegar Você vai olhar Pra circunstância E falar assim Olha da mesma forma Que eu me venci Eu vou vencer você Irmão Se você conseguir Vencer você mesmo Não existe problema Na sua vida Que você não vai vencer Você pode dizer amém? Essa palavra Quando eu tava lendo Eu me lembrei De 1 Samuel Quando o povo Chega pra Samuel Diz assim Samuel Dá-nos um rei Dá-nos um rei Nós precisamos de um rei Seus filhos não andam Nos seus caminhos Samuel Você foi um homem íntegro Ninguém tem nada contra isso Ninguém tem nada Pra falar sobre você Você andou perfeitamente Na nossa frente Foi uma bênção Maravilhoso Mas agora seus filhos Não andam no seu caminho E nós queremos um rei Nós queremos alguém Que lute as nossas guerras Nós queremos alguém Que lute as nossas batalhas Alguém que mande em nós Nós precisamos de um rei E Deus Fala pra Samuel Samuel não se preocupe Porque eles não te rejeitaram Eles me Rejeitaram Eu quero dizer pra você Samuel Avisa o povo Das consequências De pedir pra eles um rei E aí Samuel adverte o povo O povo mesmo assim Pede um rei E começa a sofrer As consequências Dessa decisão Eu quero te fazer Uma pergunta irmão Onde é que Jesus estava Quando o livro De 1 Samuel Quando a história de Samuel Estava sendo vivida Estava sendo escrita Onde é que Jesus estava À direita do Pai Será que ele viu Isso acontecer ou não? Sim ou não igreja? Será que Jesus viu O povo clamando Por um rei Enquanto o Pai dele Do lado dele Estava ali Eu quero ser o rei de vocês Será que na hora Que aconteceu em João Capítulo 6 Será que não passou Um filmezinho Na cabeça de Jesus Cristo Lembrando de 1 Samuel Falando assim Olha Não seja você O próximo Saúl Não Eu não vou satisfazer A vontade do povo Porque eu sei Que Deus tem a vontade Pra eles Quando Jesus passou Por João Capítulo 6 Pastora Ele estava treinado Porque 1 Samuel Tinha acontecido A mesma coisa Jesus já tinha visto Aquilo e não dava certo E eu tenho certeza Que naquele momento Ele lembrou Existe um rei Existe um rei E eu não vou Usurpar o lugar Desse rei Irmãos Jesus pra fazer isso Jesus pra conseguir Tomar essa decisão Quênia Ele fugiu Diga bem forte agora Fugiu Irmão Fugir é a atitude De quem? O que é Que a nossa sociedade Nos ensina? Fugir é a atitude De covarde Fugir é a atitude De quem tem medo Fugir é a atitude De quem não consegue Mas pastora Jesus dominava Tanto ele mesmo Jesus tinha vencido Tanto ele mesmo Que ele falou assim É melhor eu ser taxado Como covarde lá Do que como usurpador ali E muitas vezes nós Estamos usurpando lá Pra não sermos taxados De covardes aqui Muitas vezes tomamos O lugar de Deus De rei das nossas vidas De Senhor sobre nós Porque nós não queremos Ser taxados de medrosos Aqui Jesus Lembrou daquele verso Foge da aparência do mal Foge Da aparência Do mal Mas pastor Tudo parecia bem Aos olhos de quem Será que o Senhor Olhava pra aquela situação E não pensava em 1 Samuel De novo Lá vai o povo De novo Esquecendo de mim Lá vai o povo De novo Chamando Clamando por um rei Sobre eles Lá vai o povo De novo Lá vai o povo De novo Olha o povo De novo Indo em direção Aquilo que eu não Planejei pra eles Aquilo que eu não sonhei Pra eles Ainda não é o momento certo Ainda não é o tempo certo Não é a hora Jesus Cristo Fugiu Pra que ele não fosse A pessoa Responsável Por trazer Esse pecado Sobre Israel E aí eu quero Que você note Com muita atenção O lugar Para o qual ele fugiu A Bíblia diz Que ele não fugiu Pra casa A Bíblia diz Que ele não fugiu Pra outro grupo A Bíblia diz Que ele não fugiu Pra outras pessoas A Bíblia diz Que ele fugiu Para o monte Monte significa Vida com Deus Monte significa Lugar secreto Monte significa Devocional Monte significa Vida íntima Com o Senhor Ele foi sozinho Pro único lugar Que ele sabia Que ele ia ter segurança Irmão Se você não tem Lugar seguro Se você não tem Uma vida com Deus Se você não tem Uma vida com Um lugar de oração Você não tem Pra onde fugir Quando o diabo Tentar te encurralar Nessas situações Irmão Sempre haverá Uma saída Sempre haverá Um escape E esse escape Chama-se lugar secreto Jesus foi pro monte Onde é que ele Com quem que ele Se encontrava no monte Com o verdadeiro rei Senhor Eu preciso ir aqui Agora do Senhor Irmão Nas suas maiores dificuldades Nos seus maiores problemas Nas suas maiores catástrofes Da sua vida Se você não tiver Um monte pra ir Se você não tiver Um lugar seguro Pra escapar Você não vai conseguir E você vai ceder Porque a glória Dos homens Ela sempre tenta Ser maior do que A glória de Deus E meu irmão Eu te digo agora Não tente Não flerte Com a glória dos homens Porque se você Tentar flertar Com a glória dos homens Você vai cair Não existe lugar Mais perigoso Do que a glória humana Tentar tomar O lugar de Deus É o pior lugar Pra você estar E eu te digo Irmão A única saída Desse lugar A única saída A única escapatória Que eu e você temos É fugir Pra um lugar chamado Lugar secreto Se você não cultivar Irmãos Uma vida de oração Você não tem Pra onde fugir Se você não cultivar Uma vida de oração E leitura da palavra Você não tem Pra onde fugir Se você não cultivar Uma vida de oração Leitura da palavra E jejum Você não tem Pra onde escapar Se você não tiver Um lugar onde você Pode entrar e falar Sim senhor Aqui eu sei Que eu estou seguro Aqui a voz do mundo Ela é menor E mais baixa Do que a voz de Deus Meu irmão Você está enrolado Se você não tiver Um lugar onde Deus vai falar Com você Onde você sabe Que você terá Um encontro real Com ele Ô irmão Vai ser muito mais difícil Existir as tentações Muitas pessoas Procuram a gente E falam assim Pastor A Bíblia diz que Nenhuma tentação Não sobreviverá Que a gente não Possa suportar Irmão Sabe onde é Que você suporta As tentações É no pó Irmão É junto com o senhor Ali é o lugar De suportar As tentações Você não suporta As tentações Subindo no palanque Você suporta As tentações Se escondendo Dentro do quarto Você não suporta As tentações Irmão Batendo no peito E gritando Eu sou forte Você suporta As tentações Ajoelhando Dizendo Eu sou fraco Você não suporta As tentações Quando você grita Para o mundo inteiro Eu consigo Você suporta As tentações Quando você entra Para dentro do seu quarto Diz Pai Eu não posso Você suporta Quando não é na sua força Você suporta Quando é na força dele Você não suporta Pai Você não suporta Filho Você não suporta Esposo Esposa Quando você tenta Sozinho Você vai suportar Quando você tentar Com ele Ô irmão Podia ser bem mais difícil Mas é fácil É simples É livre É leve Basta você fugir Para lá hoje Basta você fugir Para lá agora Basta você fugir Pastor Mas a minha situação Irmão Sabe o que é lindo No lugar secreto É que não tem filtro Pastor Marcos Não existe Uma série de De Como eu poderia dizer Requerimentos Para você entrar Naquele lugar Jesus Cristo Olha para mim Para você Diz assim Vinde a mim Todos que estais Cansados E sobrecarregados E eu vos aliviarei Pega o meu jugo Que é leve e suave Pega o meu jugo Se você está doente Irmão Ali é o teu lugar Se você está cansado Irmão O lugar secreto É o teu lugar Se você está com medo Irmão O lugar secreto É o teu lugar Se você está no fundo Do poço Cheio de pecado Manchado Você está pensando Que não consegue mais sair daí O lugar secreto É o teu lugar Se você está bem Se você está feliz Se você está com dinheiro No banco O lugar secreto é o teu lugar Não existe Não existe Nada Que te faça Sair desse lugar Meu Jesus Jamais vai te tirar dali Jesus Cristo Foge Para o único lugar Que ele tinha certeza Que ele ia encontrar paz Que ele ia encontrar Afirmação Confirmação Da atitude dele Irmão Eu não sou místico Eu acho que eu sou O cara mais longe Do misticismo Que você vai encontrar Eu acho que Jesus Chegou ali Naquele monte E falou assim Pai Eu não estou aguentando Pai Se nunca mais Eles falarem isso Para mim Pai Eu vou te dizer a verdade A minha vontade Agora é voltar lá E dizer Vem Eu quero Eu vivi 30 anos Estou pagando alto preço Me santifiquei Para esse momento Pai Não tem sido fácil Pai Não tem sido fácil Irmão Eu fico imaginando Às vezes A honestidade De Jesus Com o Pai E nós Muitas vezes Queremos nos apresentar Diante de Deus E falar o que? Está tudo bem Não se mete Não precisa Se preocupar comigo Está tudo bem Deixa eu fingir Que está tudo bem O Senhor finge Que está tudo bem E a gente se engana Quer dizer Eu me engano Porque Jesus Deus nunca vai estar enganado Irmão O lugar secreto É o lugar das pessoas Que são taxadas de covarde O lugar secreto É o lugar da força O lugar secreto É o lugar onde o medo Vai embora Jesus não fugiu Porque ele não dava conta Jesus fugiu Porque ele sabia Que existia algo maior Você não vai fugir Das tentações Porque você Acha que você Não dá conta Você foge delas Porque existe algo maior Você pode glorificar O nome do Senhor Quando temos Nosso primeiro momento De aceitação Esquecemos O porquê Estamos ali Simplesmente Nós temos a tendência De aproveitar o embalo E esquecer Daquilo que Deus Nos disse A palavra diz Que a herança Antecipada No fim Não será abençoada Chegar no lugar certo Na hora errada Não será bom Irmãos Hoje Jesus tem um nome Acima de todo nome Ele era Ele é E ele há de ser Mas a Bíblia diz Porque ele obedeceu Até a morte E morte de cruz Ele recebeu Sobre ele O nome que está Sobre todo nome E hoje Eu quero dizer Terminar essa mensagem Dizendo pra você Como é que eu e você Vamos conseguir fazer O que Jesus fez Como é que eu e você Vamos conseguir Não ceder a pressão Como é que eu e você Vamos conseguir Olhar pra nós mesmos E dizer assim Eu vou me vencer Primeiro Eu vou andar no Espírito Diga comigo Andar no Espírito Como é que você anda No Espírito, pastor? Vamos fazer Vamos praticar A igreja Como é que anda no Espírito? Você vai ficar em pé Você não precisa ficar em pé Eu vou fazer aqui Uma representação Você vai andar Abrir os seus braços Porque o Espírito Santo Ele vai te carregar E daqui a pouco Você vai começar a flutuar Você não vai mais tocar no chão Isso é andar no Espírito É isso? O que é andar no Espírito, então? Andar no Espírito É você conseguir dizer Pro Espírito Santo O Senhor Tem O controle Diga comigo Espírito Santo Não, irmão Você não pode dizer De qualquer jeito Quando você está falando Com o Espírito Santo Espírito Santo O Senhor Tem O controle Quando ele tem o controle Duas coisas acontecem Primeira Seus desejos Suas vontades Não mandam mais em você A Bíblia diz Andai no Espírito E você não satisfará Os desejos Da carne Existe uma luta Entre a carne e o Espírito Só vence essa luta Quem dá o controle É o Espírito Santo Só anda no Espírito Quem não manda em si mesmo Só anda no Espírito Quem não manda em si mesmo O primeiro desejo Que precisa morrer, irmão Diga comigo É o meu É o meu O Espírito Santo Vem para dar o controle A Deus Para tirar o controle Do seu desejo Da sua vontade Para entregar a Ele De volta Aquele que Por direito Pertence Eu ando no Espírito Eu não satisfaço A vontade da carne Segundo Segunda coisa acontece Quando você anda No Espírito, irmão Você anda Seguro Diga comigo Seguro Você pode garantir Que você vai acordar amanhã Semana passada A pastora Laudiane Pregou aqui no domingo à noite Que nós temos um Deus Nós temos um Senhor Onde nós não podemos Sequer dizer Eu estarei com você amanhã Se Nós temos que dizer Se Deus Quiser Quem anda No Espírito Anda Seguro Irmão Eu vou te dizer uma coisa A vontade de Deus Ela é perfeita Mas para andar nela Você precisa do Espírito Porque ninguém consegue Humanamente Falando Sozinho Na força da carne Andar na vontade de Deus Quer andar seguro Do dia de amanhã Quer andar sabendo Que você está no centro Da vontade de Deus Quer andar tendo a certeza Que tudo vai dar certo Quer andar sabendo Que Deus está com você Quer andar sabendo Que nada que vier à sua frente Vai ser maior do que o seu Deus Quer andar sabendo Que tudo que vier ao seu encontro Vai ser derrubado Pelo poder de Jesus Cristo de Nazaré Anda No Espírito Irmão Quem anda seguro Anda no Espírito Como é que você vai saber O que vai acontecer Daqui a dez anos Irmão Alguém aqui pode levantar a mão Hoje e me dizer O que vai acontecer Exatamente daqui a dez anos Quem aqui pode levantar a mão E dizer Eu sei o que vai acontecer Daqui a dez anos Mas tem um Que sabe Quem? Espírito Santo E se esse Chamado Espírito Santo Conduzir a sua vida hoje Será que ele é capaz De alinhar a sua vida Exatamente Para o lugar Para o lugar Onde ele quer Que você chegue Daqui a dez anos Irmão Dá uma glória a Deus A Bíblia diz que aquele Que é humilhado O Senhor mesmo O exaltará Mas aquele que a si mesmo Se exalta Quem se encarrega de humilhar ele O próprio Deus Existe ao soberbo Andar no Espírito É andar em constante Humildade Andar no Espírito É andar em constante Humilhação Irmão Sair do controle É um ato De humildade Sair do controle É dizer Tem alguém Que sabe mais do que eu Sair do controle É dizer Tem alguém Que pode mais do que eu Sair do controle É entregar a chave Para outra pessoa E eu quero te dizer Uma coisa Quem aqui Tem vontade De ser exaltado Eu vou entender Que todos Que não levantaram a mão Querem ser humilhados Então o Senhor se encarrega disso Irmão Quem é o besta na terra Que não quer viver bem Que não quer comer bem Que não quer ser exaltado Como eu sei que vocês Não são esse tipo de pessoas Eu sei que vocês Querem ser exaltados Mas tem um caminho Para a exaltação Tem um caminho Não é como o mundo Diz Vem aqui e toma Você quer? Então corre atrás E toma Irmão Meu pai Ele diz uma frase Para mim E às vezes Até para minha mãe Que a gente Às vezes se parece Ele fala para mim assim Você não pode Pensar Daniel Que é trabalhando Que se consegue tudo O que é que o mundo Te diz hoje fora Irmão Trabalha E você vai conseguir tudo O que é que a Bíblia Te diz Irmão Não depende nem de quem quer Nem de quem corre Mas de Deus Deus é aquele Que traz o querer E o O meu Deus Na sua soberana vontade Ele faz Todas as coisas Cooperarem Para aqueles Que o amam Não é a força Do meu trabalho Não é a minha inteligência Não é quanto Eu consigo fazer É quanto Eu consigo ceder Para Deus A Bíblia Anda na contramão Dorme Dorme Por que que dorme? Porque enquanto Deus dá os seus amados Enquanto eles Dormem Descansa Porque você conhece E você entende Que não é o teu braço Que conquista Não é a tua mão Que faz Mas é o Senhor Eu não estou fazendo apologia Irmão A nenhum tipo De negligência Preguiça Qualquer coisa do tipo O que eu estou falando é Você tem que Sair do controle Quando meu pai Olha para mim E diz assim Filho Entenda uma coisa A sua capacidade Ela não é nunca E nunca será Maior do que é A mão de Deus Irmão A minha capacidade Ela pode me levar Até aqui A mão de Deus A bênção de Deus Ela vai fazer por mim Coisas que nem olhos viram Nem ouvidos ouviram Aí eu te pergunto hoje A partir de hoje Dessa mensagem Como é que você vai Continuar a sua vida Sentado no trono No controle das coisas Vivendo só o que Sua capacidade permite Ou você quer sair do trono Dando o trono Aquele que é direito Fugindo para o lugar secreto Ouvindo a vontade de Deus Conhecendo quem ele é Entendendo o que ele tem Para você E vivendo o futuro Que ele te prometeu Qual vai ser a sua escolha Hoje irmão Você quer andar igual Jesus Na contramão Do que o mundo diz Na contramão Do que o mundo pensa Na contramão Daquilo que o mundo diz Que é bom para você Ou você quer tentar Tentar se exaltar sozinho Para chegar humilhado Ou você prefere Se humilhar agora Para chegar lá exaltado A escolha é simples Eu amo Jesus Eu penso que Jesus Tem uma mente matemática Muitas vezes Porque ele dá Escolhas E ele diz para você hoje Eu tenho um plano E propósito para você E não importa O que o mundo tem te dito Eu quero te dizer Algumas coisas A minha pergunta Para você essa manhã é Você está interessado Em ouvir e obedecer? Porque se quiseres E me ouvires Comereis O melhor dessa terra Fica de pé Fica de pé No seu lugar Se você receber Alguma coisa hoje Dá um glória a Deus Glória a Deus A Bíblia diz assim Provérbios 28, 20 O homem leal Receberá muitas bênçãos Mas quem se apressa Para enriquecer Não ficará impune 1 Timóteo capítulo 6, 9 No entanto Os que ambicionam Ficar ricos Caem em tentação Em armadilhas E em muitas Vontades loucas E nocivas Que atolam muitas pessoas Na ruína E na completa desgraça Malaquias 2, 2 Se não me ouvires Com toda atenção Afim de honrar O meu nome Afirma E a vé Dos exércitos Lançarei Tal maldição Sobre vós Que até As vossas bênçãos Serão amaldiçoadas Aliás Já as amaldiçoei Porquanto Não dedicais O vosso coração Para me honrar Queridos Andar na contramão É viver A vontade do Senhor Andar na contramão É sair do óbvio Andar na contramão Hoje Talvez seja você Abandonar aquilo Que te parece Melhor essa manhã Pastor Esse negócio aqui É perfeito Mas o que Deus Está te dizendo Deus está me dizendo Para não fazer Mas ele é perfeito Pastor Então ele é perfeito Irmão Para outra pessoa Porque você Não vai ser essa pessoa Confiar em Deus É um ato de fé Mas é um ato de fé Pastor De Rossi Como eu posso dizer Tranquilo Porque se tem uma pessoa Que pode garantir O futuro Se tem uma pessoa Que quando promete Tem a capacidade De cumprir É o meu Deus O seu Deus Então eu quero Que você feche Seus olhos Essa manhã Eu quero que você Dê uma resposta Para Deus Eu quero que você Diga hoje Se você está disposto A andar na contramão Ou não Eu quero que você Diga para ele Pai, eu estou pronto Para ser promovido Eu estou pronto Para ser promovido Porque eu não estou Usupando Daquilo que não é meu Pai, eu quero me humilhar Essa manhã Na tua presença Porque talvez Eu pequei contra o Senhor Talvez eu tomei O lugar que não era Para mim Talvez hoje Eu estou exatamente No lugar que eu não deveria Talvez hoje Os pensamentos Que rodam a minha cabeça São exatamente Os pensamentos Que não deveriam Estar ali Mas eu prefiro Me humilhar Diante do Senhor Do que ser Humilhado lá fora Eu prefiro Pai Deixar o Senhor Me exaltar Do que buscar Eu mesmo Essa exaltação Eu prefiro Buscar o Senhor Hoje Entender O que o Senhor Tem para mim Do que tentar Quebrar a cabeça O resto da minha vida E não conseguir conquistar nada Ou frustração É você tentar 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 E não amontoar nada Irmão Talvez este seja Seja o seu caso Essa manhã Você tenta Levanta todo dia Corre todo dia Corre com a própria força Faz a mesma coisa Tenta lutar Da melhor forma possível Mas você até hoje Não entregou o controle Ao Senhor Até hoje Você não entregou o domínio Até hoje Você não anda no Espírito Até hoje Você não sabe Quem manda Mãe Enquanto você fizer isso Você está simplesmente Jogando fora Todo o seu esforço Hoje Deus está aqui Para te dar alívio Hoje Deus está aqui Para tirar o peso Da sua vida Hoje Deus está aqui Para aliviar a carga Deus está aqui Para dizer para você Eu estou contigo Conta comigo Eu não sou um tecido Um tecido De casa Eu não sou algo decorativo Eu sou o Deus dos deuses O Senhor dos senhores O Rei dos reis Eu estou aqui Deus não é apenas Uma resposta Que nós damos Para as pessoas Quando elas nos perguntam Você acredita em que? Não acredita em Deus Deus é o motivo Deus é a razão Deus é o propósito Deus é a essência Da nossa vida Como você quer viver Isso hoje Irmão? Eu gostaria De junto com a igreja Hoje Nós nos fortalecermos Depois dessa palavra Com uma adoração Na palavra também Queria que nós conseguíssemos Colocar o texto De Mateus capítulo 6 A partir do versículo 9 Se puder colocar Este para a gente No telão E eu queria que você Pegasse a sua Bíblia Se você está com ela Se você está com a sua Bíblia Por favor pegue Mesmo que você acompanhe Pelo telão É importante nós Termos sempre Essa sensibilidade De tomarmos a palavra A gente sabe O que está fazendo Não é uma tecnologia É um ato de fé Então você vai tomar A palavra em Mateus capítulo 6 Junto comigo nessa manhã E a resposta Que nós vamos dar a Deus Depois dessa ministração É fazer a oração Que Ele nos ensinou A oração que Ele nos ensinou É a oração do Pai Nosso A oração que vinha Do ventre Do Espírito De Jesus Cristo Quando Ele ensinou Seus discípulos Ele tinha vivido Essa experiência E Ele disse ao Pai Venha o teu reino Seja feita A tua vontade Assim na terra Como no céu Sabe queridos Uma das coisas Que mais fortalecem Um filho e uma filha De Deus É não responder A Deus Com meras Palavras humanas Mas responder A Deus Com a própria Palavra de Deus Isso se chama Uma adoração profética É onde você já diz Algo que já está Profetizado Já está declarado Já está respaldado Então eu queria que você De olhos abertos mesmo Não precisa nem fechar Seus olhos Porque você vai acompanhar Para nós orarmos Em unidade Porque se eu ler Na minha Bíblia Você lê na sua Eu leio do meu jeito Você lê do seu Aí vai ficar embaralhado Então nós vamos ler Com o telão Mesmo segurando Nossas Bíblias Mas nós vamos ler Com o telão E nós vamos fazer Uma oração Juntos nessa manhã Uma oração De declaração profética Que depois de ouvir A palavra do Senhor A nós destinada Nessa manhã A nossa resposta É invocar o Pai E é dizer a Ele Que o nome dEle é Santo E que o que nós queremos É a vontade dEle Acima da nossa A igreja pode dizer amém? Veja, eu estou perguntando Se você está disposto A orar comigo Para que nós possamos dizer a Deus Que preferimos a vontade dEle Do que a nossa Mais um amém? O amém significa o que? É isso que eu quero, pastora Eu não vou orar contigo Só para fingir, não Eu vou orar Porque é isso que eu quero também Igual a senhora está falando aí Eu quero E ao invés de eu orar Com a minha própria força Oh, meu Deus Me ajuda Está difícil Não Eu vou tomar a palavra Eu vou ouvir o conselho de Jesus Portanto Orem assim Orai Vós Deste modo Não é isso que está ali Então vamos juntos A partir do Pai Nosso Vamos juntos Pai Nosso Que estás nos céus Santificado Seja o teu nome Venha o teu reino Seja feita A tua vontade Assim na terra Como no céu O pão nosso De cada dia Nos dá hoje E perdoa-nos As nossas dívidas Assim como nós Também temos Perdoado Aos nossos Devedores E não nos deixes Entrar em tentação Mas livra-nos Do mal Porque teu é o reino O poder E a glória Para sempre Amém Dê um aplauso A Jesus Nesta manhã Aplausos 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 Aplausos